Meus irmãos, meus amigos, hoje 13 de fevereiro, estamos aqui na construção do departamento da educação religiosa da primeira igreja evangélica Batista, correndo aqui contra o tempo para que a gente possa deixar rebocada essa parte de baixo aqui, que agora em março a gente quer, já está aqui com 50 crianças, enquanto a gente constrói ali em cima, e aí a gente já estiver aqui, semana passada já trabalhado, estamos trabalhando aqui hoje, já está tudo rebocado aqui, o mestre Júnior está ali, o mestre Pepeu também está queimando aqui o piso direitinho, depois é que a gente vem com a cerâmica, já rebocou esse lado da parede aqui, da cozinha, está rebocada também essa outra segunda sala aqui, agora é tarde, já vai bater aqui o contrapiso, amanhã se Deus quiser também já está pronta essa sala, que ela já fica pronta hoje, e aí para a gente deixar aqui funcionando para atender essas crianças agora em março, tá bom? Muito obrigado, continue orando, vamos em frente confiando em Deus, excelente dia a todos Festa parte Zola lutinha, aproveitas para o senhor, we推iba o trabalho. Festa parte 5, no trabalho. Se quiser dormir,рах até aqui e Balaесь, kommute boy, vamos roubando! Bueno, vamos lá também, vamos lá, vamos lá Chato de escolher embora, am Cameron Wftr, bárbarona se Saudita macro, e a todos os outros sentimentos. gonna be Indiana's, vamos lá, é isso, vamos lá? E aí